Boa tarde a todos. O nosso assunto de hoje, no programa Momento Holístico, é sobre aromaterapia. Então, como nós estamos aí vivendo uma fase bastante complicada, de termos que estar aí usando máscaras, sem ter muito contato com o ar puro, nós podemos aí estar utilizando da aromaterapia para melhorar a respiração. Sendo que nessa época nós sabemos que temos muitas pessoas que sofrem com alergias, com renite, e muitas pessoas que estão aí passando por complicações, até mesmo com alergia do tecido das máscaras. Então, a aromaterapia pode nos auxiliar neste momento, tanto para o problema respiratório, como também para os problemas emocionais. Então, nós temos várias empresas que vendem óleos, temos vários óleos aromáticos puros no Brasil, alguns de fora do Brasil, mas o que nós temos que entender é que todos que estão no comércio como óleos puros, tem selo da Anvisa. Então, todos são bons. Nem podemos dizer um é melhor que o outro, porque se eles têm o selo de pureza da Anvisa, é porque eles correspondem àquilo que a Anvisa exige para que se tenha no mercado o óleo. Então, o óleo aromático, ele é usado para várias coisas no nosso dia a dia. E hoje, como a terapia alternativa está aí para todos conhecerem melhor, nós usamos óleos aromáticos dentro de casa, nos banheiros, nós usamos óleo aromático para problemas respiratórios. Mas, dentre esses óleos, nós temos aí o gerânio, né? O gerânio vai ajudar muito na parte de ansiedade, fobia. Então, nós podemos aproveitar aí a questão do uso da máscara e estar usando uma gotinha, né? Na própria máscara para ser inalado. Então, ele vai nos auxiliar aí em vários itens, né? Então, quando eu inalo um óleo aromático, quando eu faço a inalação dele, em menos de um milésimo de segundos ele está no cérebro. Então, ele vai auxiliar muito, principalmente aquelas pessoas ansiosas, né? Que passam por problemas, porque muitas pessoas estão passando por problemas sérios nessas quarentenas, nesses recolhimentos. Nós estamos aí com um aumento de agressões a mulheres, de abusos com crianças muito maior. Então, isso também faz parte desta pandemia e precisa ser olhado um pouco mais de frente, né? Precisamos estar aí atentos a tudo que está se passando, porque a pandemia não é só o vírus, né? Nós vamos ter aí consequências muito maiores depois que esse vírus passar. Claro que nós tentamos de todas as formas fazer da melhor forma possível para que todo mundo consiga sobreviver. Mas nós sabemos que muitas pessoas estão passando já por dificuldades e vão passar por dificuldades maiores pós pandemia. Alguns que perderam seus empregos, né? E assim sucessivamente. Então, o óleo, ele vai trazer para você uma melhora no teu sistema imunológico, no teu sistema sensorial, para que você possa enfrentar melhor todo esse problema que é corriqueiro do dia a dia, né? E que com tudo isso que está acontecendo, aumentou. Então, você que tem aí síndrome do pânico, ansiedade excessiva, o gerânio é uma ótima pedida para você estar usando uma gotinha na máscara que você está usando. Precisa ser próximo ao nariz? Não, pode ser um pouquinho mais distante, né? Mas você sentindo e inalando aquele aroma, você com certeza vai se sentir muito melhor. Então, vamos para o intervalo e voltamos já já com a dica de cada óleo que vocês podem estar usando. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita. Então, voltando ao nosso assunto, nós podemos usar aí para respiração, nós temos lá o orégano, nós temos o eucalipto, nós temos o tietré ou melaleuca, né? Que além de ser um óleo que vai melhorar a respiração, ele é um óleo antibactericida. Então, ele auxilia muito, não somente no caso de inalação, mas ele é muito bom para a pele, ele é muito bom para quem tem micose de unha, pode estar usando. O resultado é muito bom, tá? Vai trazer aí uma melhora muito grande, coceira nos pés, né? Que muitas vezes a micose de unha vai causar uma descamação no pé, uma coceira, bolinhas de água, tudo isso faz parte da omicose. Aí, nós temos o lavanda, que além de ser bom para a respiração, também é um óleo calmante, que vai fazer com que você passe a se centrar melhor em tudo aquilo que você faz, né? E realmente funciona. Nós temos o limão gras, temos o hortelã pimenta, né? Temos vários óleos. Então, esses são os que mais a gente, aqui no Instituto, recomenda quando a pessoa faz um tratamento com aromaterapia. Então, nesses tratamentos de aromaterapia, a gente tem as sinergias que são feitas para cada pessoa, né? Dentro daquilo que ela está vivenciando e do que é necessário. Agora, eu gostaria de fazer um alerta a vocês. Que a Anvisa, ela não libera no Brasil para ser ingerido óleo aromático. Então, nós sabemos aí que existe muitas recomendações para que se tome óleo aromático. Então, antes de vocês fazerem isso, eu tive um caso aqui bastante complicado, né? De uma pessoa que estava tomando óleo e que agravou muito o problema de estômago dela. Então, antes de vocês, se vocês têm azia, se vocês têm queimação no estômago, se vocês têm mau hálito, se vocês têm dores estomacais ou na lateral da barriga, né? Fígado, baço, pâncreas, não se automediquem. Busquem fazer um exame primeiro para ver o que vocês têm de patologia. E se é uma patologia, se essa dor no estômago, essa queimação não está sendo causada por um estado de estresse, que como nós já falamos aqui outras vezes, quando eu fico estressada, eu libero cortisol e vou atacar todo o meu organismo, tá? De forma bastante complicada. Então, eu estarei aí sendo o meu próprio inimigo quando eu passo a nutrir raiva, rancor e todos esses sentimentos ruins que não vale a pena a gente carregar. Então, olhem no rótulo daquilo que vocês compram. Sempre vai estar escrito lá. Uso externo. Tá? É uso externo. Externo, não interno. Então, eu deixo o alerta porque estou realmente recebendo pessoas com problemas bastante sérios por ingerir substâncias que o nosso organismo não vai conseguir quebrar as moléculas e fazer com que ele faça algum efeito, a não ser o efeito ruim dentro do organismo. Então, antes de vocês tomarem qualquer coisa indicado por vendedores, indicado por propagandas, se vocês têm algum sintoma ruim de estômago, busquem um médico primeiro. vão ver o que eles vão falar. Existem óleos que podem ser tomados. Pode até ser que existam. Mas a Anvisa não libera. A Anvisa brasileira, o nosso órgão regulamentador, não libera a ingestão de nem um óleo. Nenhum. E nós vemos aí pessoas tomando óleo de perna. Então, pensem um pouco comigo. O óleo de perna, ele contém cânfora, ele contém parafina e o meu estômago não vai digerir isto. Então, vou começar a criar uma crosta dentro do estômago. E isso vai me causar dano, sim. Tá? Então, fica o alerta para vocês. Eu, como terapeuta, trabalho há mais de 46 anos na minha profissão e sou totalmente contra aquilo que não é aprovado. Então, vocês prestem atenção, procurem ler o rótulo, inalem. Tá? Quando eu inalo um óleo, eu já estou fazendo todo um processo de cura dentro do meu organismo. Que vocês possam ter consciência que o corpo de vocês é um templo. E quem tem que cuidar deste templo são vocês. É cada um de nós. E nós precisamos estar atentos e não se automedicar. Porque muitas vezes a automedicação acaba por tornar a sua vida muito pior do que ela estava se você não buscar imediatamente aquilo que é o correto. Muita gente diz que há certos problemas eu posso curar com chá e eu posso curar. Podemos curar com chá. Desde que nós saibamos o que está acontecendo. Nós não somos biônicos para olhar internamente no organismo. Então é necessário sim que se você sente qualquer um desses sintomas dor azia em excesso fermentação no estômago muitos gases mau hálito busque sim um médico especializado para que você possa ir estar recebendo o tratamento devido. Aí se você quer complementar este tratamento com um chá com um floral com uma erva ou até mesmo com um aroma é diferente. Mas primeiro vamos buscar realmente ver o que está lá dentro. Espero que tenha sido de grande valia para vocês e no próximo programa nós continuaremos falando sobre os temas tanto da aromaterapia como da dos florais. Um ótimo final de semana a todos Namastê. tchau, tchau.